Tente não rir com os melhores tiktok de comédia da Mora O que houve com o Nobru? Não é Nobru Cara, mas parece muito Nobru, mano Não parece não O grande se afunda E o pequeno Também se lasca Onde que não se lasca é que é um bosta da vida Cocô Refrita, viu? O pequeno afunda O grande afunda O bosta flutua Eu sou um bosta Pra adotar um cachorro, pra que, meu pai? Pra que eu fui inventar, Senhor Jesus? Porque o trabalho que eu dei à minha mãe Ele tá vivendo dentro do sofá Só quem jogou GTA San Andres Vai entender o que eu tô falando A venha do GTA Só o San Andres Só a venha do GTA Eu usando o meu presente Que eu, Andres Comprou na Shopee Ele é um pouco silencioso Mas aqui dá pra dormir com ele Novo, novo, vai continuar Apenas 40 reais Mano, ele tá marrado no banquinho Você tá vendo? Eu tô vendo Ele chacoalha no banquinho E o banquinho é de madeira pesado Então, atenção Atenção, Rafão Ué Você duvida eu fazer aparecer um peixe aqui agora? Um peixe, velho É Eu duvido Faz assim com a mão Salmão Bom, bom, bom Queria pedir pra você Não esqueci de deixar o like Demorou? Uma pedra Parece um cachorro mesmo Que foi? Foi uma rima E no final ele bugou? Foi de que foi É uma rima Enzo Enzo Ô Enzo Tá trolando o Enzo Desfarce Desfarce Level 1000 Pois é Eu sei Pai e mãe Eu não resisti As coisas do mundo Virei padeiro, caralho Vamos fazer um pauzinho Vamos Falaram que é geladinho Geladinho é o caralho Bagulho é essa colher Essa colher é minha bola esquerda Bagulho é chup chup É chup chup É gelinho Ui que legal Eu tinha um livro aí Lá no Ravel de Estima Essa aí tá molada Tramontina Se ligue Você não quer me emprestar Ela rapidinho Pra fazer um corre ali não Que a minha tá cega E o mano A morte A morte Eu posso Eu posso Eu posso Pra ter tomar Agora eu posso Pra ter Por favor Educação Pra ter tomar Educação Tomar Vai 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 Que foi que aconteceu Saiu do fone a música Sem querer Ele foi para Não acordei Demitido 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 Não Se for da família Manda embora Cala todo o recheio Todo o recheio Não Ó o rato Tomou um zuto Acordou com o sogrão de conchinha Rapaziada Bom dia Eu tava aqui Eu tava aqui com meus amigos Na praia A gente tava pensando Se o sol tá aqui E a lua também Como é que tá o japão Mano Caralho Ô lua Vai pra lá Filha da puta Ele não tá sobre não Esse cara aqui né Não tá sobre Que filtro Aqueles filtros De trocar de rosto Do nada Pegou o rosto De uma assombração Imagina Quando você Mece no disfarce Ele tá dormindo Ele já acordou no ritmo Já né Eu não tô dormindo não Não tô dormindo não Você que tá Que ó Eu tava meditando O meme que eu não entendi ainda né Eu tô de boa Qual G com A Já Teco é Teco Como é que você ficou Pasta de dentro Caramba Não é pra entrar Que? Ué Nunca vi alguém Seu dedo no meio Recomendo muito aí Doutor Francesco Sempre com as melhores técnicas Esse pé Não mexia Agora Alimente o sapato Mano 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 Da onde você tem aquele garfão Eu sabia que te conhecia Eu gostava de você na escola Não entendi Não entendi Não vou desligar Você entendeu? Vai falar aqui ó Hum Hum Ha 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 He 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 É Todo mundo junta agora Pera Mas estrutural não é não Fica O escroto né O meu zábio já ficou assim Já O meu zábio já ficou assim O cachorro deu mortal O cachorro deu mortal Uau Vai acertar Morreu Isso é que é a maior comédia mano Vai tomar no cú Calma tio calma Ele tá filmando ainda mano Mano O maluco tá puto E eu nem sei o porquê Você sabe porquê? Tu comeu minha mãe Respeita seu padrasto Tem que respeitar Respeita o padrasto Gente Minha irmã odeia a costumela de bebezinha Sempre que eu chamo ela fica muito puta Pera aí Bora eu chamar ela pra ver que ela fala E aí bebezinha Bebezinha o que desgraça Eu não esperava por essa Você esperava por essa mesmo Ele viu o que é isso Tem preferências em homens que possuem um gosto musical mais refinado? Show me um vídeo de você dizendo que você está droga Sem de fato me dizer que você está droga Coloque seu swimsuita Só no passinho Quando mexer Não Os pés tão maldados Os moleques não morrem porque vai pro crime Os moleques morrem porque a polícia mata Certo? É Ué Faz sentido né Não é o crime que mata É É assim que é feito? Você já comeu leite em pó? Saiba disso Milhares de pessoas não sabem Mas o leite em pó Que é vendido em vários mercados E estabelecimentos comerciais Segundo pesquisas mundiais E vários estudos O leite em pó É incrivelmente em pó Por que você está rindo disso? Você já sabia que era em pó? Pesquisas mundiais Você já sabia que era em pó? Já sabia Tô rindo mas achei pesado Vai pra fala Vai A mãe não deu uma mamadeira pro filho na sala de aula Ela não foi dar a mamadeira e falou pro filho que tava com fome Ela destruiu a vida desse menino até a faculdade Tá todo mundo rindo dele? Vocês pedem lanche não dorme não Fica louco Vai pegar do lanche Você vai sair a rua inteira pra receber esse lanche Nossa eu pegaria Pega a toalha que tá em cima da minha cama por favor Nem toalha você leva Meu Deus Do céu Três deus Tá amarrado Que que é isso velho? Que foi velho? Em nome do seu jeito O pintinho chegou pro outro pintinho e falou Piu Aí o outro pintinho respondeu Piu Aí chegou um pato e falou Quack Aí o pintinho Caralho maluco mudando de assunto Caralho maluco mudando de assunto O pato se intrometeu na ação dos pintinhos Mudou de assunto né Essa daqui é minha mãe Esse daqui é o meu papai Papai se eu contar o que você fez ontem Sua casa cai Pelo amor de Deus Pra Deus pedi perdão E eu sei que agora tá com o fio fora a mão Mamãe o segredo do papai é bem sagaz Eu vou te contar hoje Você não esquece nunca mais Olhar bem pra cara desse rapaz É que o segredo dele é que ele tá te amando cada dia mais O cara falou faz igual e tinha o play no meio do vídeo Ficou perfeito Ficou perfeito Igualzinho Gente não Mas eu sei que vocês preferem um playboy do que um fazendeiro Olha o playboy Olha a beleza Cabeça de pica Gente Que isso Sasuke Eu tô Ele fez barulho de Android Sonhando que bateu a bicicleta Ele tá pedalando a bicicleta Olha ele tá pedalando a bicicleta Nossa Bateu Bateu a bicicleta Boa noite É Tem pão dormido? Tem sim Então acorda ele Tão linda Olha Parece um morcego Vai morrer Quer ver? O que foi? Só parece um pouquinho Tô indo no pão dormido E o gato tá bravo Parece não Parece não Pronto Parece não Ah não gostou Beijo pra bater Me hidratar né Uma aguinha gelada Aqui Ai O que passa O diabo O que passa É o diabo É o corotinho Tô aguentando mais Muito bom Bom Rapaziada Não esquece de deixar o like Um beijão a todos Fiquem com Deus Tchau Tchau